Marquezinho vai cobrar o tiro de meta e vai terminar. Uma nova página, uma nova história. O Grêmio começa a se libertar da fase de grupos e tá lá! Grêmio! 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 1x0, Grêmio classificado, Bertoncelo! O Grêmio está classificado antecipadamente para as oitavas da Copa Libertadores e agora vai escolher se passa em primeiro ou em segundo. Se passar em primeiro, pega o Penharol. Se passar em segundo, enfrenta o Fluminense. Contra o Estudiantes, sábado, vencer ou empatar a partir de dois gols para passar em primeiro e em segundo, perder ou empatar até o A1. O time inteiro do Grêmio vai abraçar Marquezinho. Ele é o nome da classificação, Maurício! E o mais impressionante, a imagem que vem fechada aqui na câmera da TV, foi Kaique, sozinho, antes dos demais jogadores, abraçando o goleiro que lhe tomou a posição de titular. Essa unidade de grupo é parte da explicação também de o Grêmio ter feito a volta por cima que está fazendo pós-enchente, duas vitórias em Libertadores da América, a de hoje com um componente especial. No primeiro tempo, jogou parecido com o de Strongers, quando fez 4x0. Poderia ter repetido a goleada, faltou eficácia. E no segundo tempo, quando não deu para jogar bola, contou com o goleiro e competiu. A classificação do Grêmio restabelece a verdade do grupo. Agora, se será primeiro ou segundo, isso claramente é o de menos. O Grêmio passa. O Grêmio está classificado e tu queres o Fluminense, né, CCD? Eu quero, mas eu quero antes de qualquer coisa falar de Walter Kahneman, a força do coração desse jogador. É nesses jogos que tu vê o tamanho dos seus jogadores. Kahneman foi um leão. Kahneman foi desses jogadores que empolgam o torcedor. O segundo tempo não tinha jogo, pois o adversário pressionou. E aí, surgiu o talento do goleiro, sim, mas surgiu Walter Kahneman, que botou o coração na chuteira e disse Aqui não, aqui é Grêmio. E o Grêmio está classificado depois de passar muito trabalho, porque tem coração. E eu vou colocar o nome do coração de Walter Kahneman.